São Lourenço é uma cidade turística famosa pelas águas e neste fim de semana ele está pronta para receber milhares de visitantes que vêm prestigiar o 45º Festival Nacional da Canção. É a primeira vez que São Lourenço recebe o FENAC e hoje aqui vai acontecer a primeira fase classificatória do maior evento de música do Brasil. É um evento que a gente estava buscando já há bastante tempo e trazer para cá o 6º Festival Nacional da Cultura junto com o 45º Festival Nacional da Canção, para nós está sendo muito importante porque é um momento de muito turista na cidade, é um momento de férias, então a gente está conseguindo mostrar para o turista o que a gente pode ter de bom aqui em São Lourenço. A gente já há muito tempo estava buscando esse evento e agora deu certo, então é falar aos turistas que sejam bem-vindos, que participem do festival, agora acontece no momento do Festival Nacional da Cultura e às 21 horas começa o Festival Nacional da Canção. É muito importante esse evento porque os turistas vêm muitos e como vai ter logo breve em agosto, a festa de agosto também é muito importante. Lota a cidade, é maravilhosa, muito bem para os lavadores de carro, para o charreteiro, para os taxistas, é uma coisa maravilhosa, muito importante. O palco está sendo montado ao lado da Praça João Laje e vamos conversar aqui com algumas pessoas para saber o que elas esperam deste mega evento. O que eu espero do evento é conhecer músicas de outras regiões que a gente não conhece, assim como nós somos músicos, nós também gostamos de conhecer outros sons. Nós viemos participar do evento com uma música, nosso grupo chama Acordais e a gente também gosta muito da região, gosta muito de passear por São Lourenço, Pouso Alto, Itaianandu, São regiões que eu costumo vir e apreciar a beleza, a comida. Kleber, qual a sua expectativa para esse mega evento de hoje? A expectativa é muito boa, porque hoje estão praticamente os melhores do Brasil e eu posso ter a satisfação de estar no meio dos melhores, mesmo que não seja o primeiro, o segundo lugar, mas já estou feliz e já posso agradecer a Deus de estar aqui hoje. E as atrações deste final de semana não terminam por aí, porque a cidade está com uma programação recheada de atividades culturais. Neste momento, por exemplo, está acontecendo o 6º Festival Nacional da Cultura aqui no Calçadão 1. Isso é muito importante, mas para atrações, para a cidade, para o turista que frequenta São Lourenço sempre vai ter uma opção, para ter mais uma chance de conhecer mais a cidade e ver as coisas boas que apresentam esses eventos. A importância é enorme, não só para São Lourenço, como para a região. É um prazer ter esses músicos com a gente. Eu tenho toda a certeza que as pessoas que estão assistindo estão bem satisfeitas, e nós também. Bom, a cidade é muito boa e fica melhor ainda com o festival, né? Olá, boa tarde. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade por estar vivenciando tudo isso aí. Valeu! Bem, tenho aqui ao meu lado a Cristina Marques, que é a coordenadora do FENAC, que vai contar um pouquinho para a gente, como é que está sendo este ano, este grande festival? Bom, pela primeira vez, é uma alegria para a gente, primeira vez em São Lourenço. Expectativa que está maravilhosa. O evento está começando agora, porque na verdade são dois eventos que acontecem na cidade. Durante o dia, os dois dias, sexta e sábado, acontece o 6º Festival Nacional da Cultura, com apresentações de música clássica, instrumental, teatro, muitas atrações circenses. Então, tem muitas novidades e atrações magníficas que vêm por aí. E durante a noite acontece o 45º Festival Nacional da Canção, pela primeira vez também em São Lourenço. Então, a gente está super feliz, o público está adorando, passando, curtindo música boa, de qualidade. Para a gente é uma alegria estar aqui em São Lourenço. E hoje à noite, o que a gente pode esperar? Quantos participantes vão entrar em palco hoje? Hoje à noite foram classificados, no total, 156 músicas, de mais de 3 mil inscritos, de 22 estados diferentes. E aqui para São Lourenço se apresentarão 26 bandas, 13 no sábado e 13 na sexta-feira. Então, hoje o público pode contar com 13 músicas maravilhosas, bandas vindas de todo canto do país. Realmente é imperdível. Como é que é essa integração desse trio maravilhoso por essas andanças nesse festival? Olha, para a gente é um prazer enorme. Primeiro, está trazendo uma boa música. E segundo, está em família, né? A gente começou, primeiro, era só eu e a minha esposa. Depois veio o Matheus com o violino. E agora está começando com a Pititinha, com a Elis também, que já está começando a cantar. Então, isso é um prazer enorme, a gente poder levar a música boa com a família. É tudo de bom. Turistas do Rio de Janeiro e comemorando o aniversário de casamento. Coisa boa. Como é que está sendo, então, essa comemoração? Melhor impossível, né amor? É, melhor impossível porque eu sempre brinco, eu sou 20 anos mais velho do que ela. Então, eu vim apanhar aqui bastante disposição. E aqui em São Lourenço falaram que a água daqui é muito boa. Então, vamos ver se dá certo, né? Está valendo a pena? Está valendo muito a pena. A cidade é maravilhosa, tudo muito gostoso. Esse show agora, então, foi incrível e realmente muito bom. Está valendo muito a pena. A jornalista que fez parte dessa história E o compositor que transformou ela em canção Duas vidas envolvidas num destino De nascer essa canção Eu sou Fabiana Ferreira para o programa Notícias da Cidade.